Jones Manoel, o maior comunista desse país, o homem é grande, meu amigo, foi lá no Desça a Letra e respondeu Quem é o culpado pelos alagamentos no Rio Grande do Sul? Ó, nesse momento aí que tem um monte de gente, curiosamente, de um certo espectro político falando Não vamos apontar culpados nesse momento. Por que será, né? Por que será? Ó, inclusive, comentáriozinho aqui, ó, feito pelo Alexander Silva Esse é o nome de usuário maluco que vocês têm, né? Ó, resumindo Ah, ele fez um comentário da live de ontem, do corte da live de ontem Quando eu falei pra galera não se impressionar ao ver o empresário levantando, o termo é esse Termo usado por eles, supostamente alguns milhões de reais Quando eu falo alguns milhões é um milhão e meio, dois, tá? Eu falei, não se impressionem, porque o que eu tava dizendo é Que, estatisticamente falando, o empresário que levanta um milhão de dólares De dólares não, né? De reais Um milhão de reais dentro de um contexto de catástrofe Que é o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul Isso não é lá grande coisa Eu não tô falando que não é nada Eu não tô falando que não ajuda as pessoas a ajuda Só que muitos desses caras estão usando isso pra dizer assim Ó, o Estado não faz nada Quem faz tudo é a iniciativa privada E olha como nós estamos aqui gastando um milhão de reais E você aí que tá reclamando do empresário Você botou um milhão de reais E aqui o nosso querido Alexandre disse assim, ó Resumindo Se for rico, já que não vai doar seu tempo Não pode doar um milhão Porque esse dinheiro não vai fazer você ficar pobre Ridículo Se o rico não doa, reclama Se doa, reclama Quem necessita não quer saber quem fez a doação Então esse aqui é o caso de alguém que não pegou o esquema, tá? E nós não podemos ser bobos, gente Vamos pegar o esquema De novo, pra deixar claro Eu falando que um milhão é nada E que não faz diferença na vida de uma pessoa específica Claro que faz Mas não vamos ser bobos de achar Que quem tá doando um milhão aí muitas vezes Tá fazendo isso Como se isso fosse um grande sacrifício pra ele Vamos lá de Jones, Manuel O que que tá acontecendo hoje? A maior tragédia da história do Estado A gente tem mais de cento e centas mil pessoas atingidas Uma porrada de pessoas mortas Mais de oitenta pessoas mortas e tal Tem um debate estrutural Sobre o capitalismo Sobre a lógica do sistema capitalista Mas tem um debate também imediato Que é O Eduardo Leite Em 2019 Governador Ele fez uma contrarreforma no código ambiental do Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul historicamente é um Estado Que é a vanguarda em proteção ambiental Então foi no Rio Grande do Sul Que teve a primeira prefeitura Com o órgão ambiental do Brasil Pra pensar a questão ambiental Foi o Estado que teve também Governo do Estado Primeiro a pensar a questão ambiental Foi na URGS Na Federal do Rio Grande do Sul Primeiro mestrado em agroecologia do Brasil A Constituição do Rio Grande do Sul Porque cada Estado tem a sua Constituição também Tem muitos direitos Proteção ambiental Reconhece a necessidade de proteger o meio ambiente Eduardo Leite Mexeu em mais de 500 artigos em 2019 Fez uma contrarreforma Na legislação ambiental do Rio Grande do Sul Inclusive revogou o artigo Por exemplo, vê o nível de brutalidade Que proibia queimadas Certo Liberou queimadas Caralho Liberou queimadas Então assim Agora não é mais crime Desde 2019 o governo Eduardo Leite Fazer queimadas Saiu fazendo um processo de destruição das estruturas públicas do Estado Então privatizou a Corsan Que é a empresa de águas de saneamento Que é fundamental pra pensar uma política ambiental Privatizou a CE Que é a empresa de energia elétrica Que teve há dois meses atrás Um apagão gigantesco em Porto Alegre Cara, eu vou falar aqui ó Cara, qualquer... Mano, isso aqui é uma putaria Gente Todos os casos E eu vou falar de casos recentes né Todos os casos recentes que a gente vê De empresa de energia elétrica sendo privatizada Demora poucos meses pós-privatização E você começa a ter problemas graves de falta de energia E aí E a gente continua vendo dia após dia Vários Estados metendo esse louco de Vamos privatizar as nossas empresas aqui então Caramba, a gente tá vendo, tá dando errado Mas vamos mesmo assim, cara Porra, bicho Foda, mano Esses caras tão aí Ai Que vários bairros ficaram dias e mais dias sem energia elétrica Saiu destruindo todas as estruturas públicas Em 2024 Pra defesa civil Destinou só 50 mil reais Só 50 mil reais O deputado Matheus Gomes Que é o melhor deputado do Rio Grande do Sul Ele emendas parlamentares Destinou um milhão E assim Ai vários outros deputados Botaram emendas parlamentares Pra defesa civil ter 2.5 milhões de orçamento Muito pouco E ai quando viu uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul Tem um debate sim Estrutural sobre capitalismo Na liberalismo no Brasil nos últimos 30 anos Mas tem uma responsabilidade imediata Imediata Do governador Do Rio Grande do Sul Que promoveu uma contrarreforma Na legislação ambiental Que deu a liberalização total Pro agronegócio Fazer o que quiser O cara criou um autolicenciamento ambiental Que é assim Tu é empresário Ai tu vai abrir uma empresa E ai tu vai dizer Que tua empresa não vai poluir Não vai desmatar Não vai fazer nada Tu precisa de que comprovante Não precisa de nada Basta tu atestar E tu diz que não vai ir Não vou desmatar Meu Deus do céu Que cara mais engraçado Chete, chete, chete Parece o... Eu lembrei de patrão, né? Quando fala assim Basta você fazer o seu, né? Toca pro pai, deixa comigo Vou abrir uma madeireira Mas não vou desmatar nada Como? Porque eu tô dizendo, pô Confia no pai Tá ligado? Chete, há anos atrás aqui na minha cidade A Justiça do Trabalho Ela autuou um fazendeiro conhecido na época aqui Por acusação de trabalho Análogo à escravidão E aí a reportagem local Que obviamente tinha que pagar pau pro cara Porque o cara era muito rico E financiava os programas aí Foi lá entrevistar o cara Cara, eu lembro claramente dessa entrevista Ele falou assim Gente, o Ministério do Trabalho chegou lá E ninguém tinha carteira assinada, né? E aí o cara falou assim Gente, eu vou fazer o quê? O cara chega aqui precisando de um trabalho, eu dou Trabalho pro cara Esse foi o papo do cara, eu dou um trabalho Ai, mano, é foda, né? Confia no pai Então assim, e aí Acabou com as estruturas de proteção Meu Deus, cara Acabou com as estruturas de fiscalização Pra você ter uma ideia Ano passado, né? Não sei se vocês lembram O Rio Grande do Sul teve problemas De enchente, de alagamento Até hoje, gente que não conseguiu Ser assistida, recuperar as coisas E aí o governador agora Vê com esse discurso Ah, não é o momento de procurar culpados É o momento de procurar culpados, sim Porque tem culpados Exatamente E assim, pra vocês ter uma ideia É engraçado Que esse mesmo cara Essa mesma galera, tá? Que vai falar Não é o momento de procurar culpados É a mesma galera Que se eles acharem uma vírgula Que possa jogar a culpa Em qualquer candidato de esquerda Principalmente se for do PT Meu amigo, eles não pensam dois segundos Taca esta porra na internet Pra poder culpar os outros Exato E o Eduardo Leite Ele defende um projeto político Que é um projeto político neoliberal De destruição do Estado Destruição de planejamento Destruição de prevenção Destruição de estruturas públicas Porque, veja, eventos climáticos Vão acontecer O grau de tragédia que eles vão causar Não é dado pela natureza O grau de tragédia que eles vão causar É dado pela política É dado pelas relações econômicas É dado por como é que tá a prevenção Como é que tá os monitoramentos Como é que tá os estudos Como é que tá a preservação ambiental Como é que tá Proteção de mananciais De rios e por aí vai Tem uma galera, por exemplo Muita gente tá em solidariedade Lá no Rio Grande do Sul É galera da reconstrução revolucionária Tá a campanha de solidariedade Arrecadação Vai tá aí nas minhas redes também O Pix pra galera doar, ajudar Vamos ajudar Vamos ter solidariedade Mas existe sim responsabilidade Se vocês terem uma ideia No Rio Grande do Sul Só três deputados federais Destinaram emendas parlamentares Para as vítimas Todos de esquerda Uma delas A deputada Fernanda Merchiona Que é uma das melhores deputadas do Brasil Cadê esses deputados de direita? Não, pô É que... Cadê Morão? Na época do Bolsonaro Bicho, o Morão, né cara? Cara, o Mor... Bicho Eles não estavam campando lá Fazendo marmita Ficando sem... Cadê agora eles? Eles estão preocupados Cadê os deputados do Novo? Tá ligado? Sabe? Então assim Existem sim responsabilidade E a galera que estava indo para a guerra na Ucrânia Cadê? Cadê? Sabe? Cadê o pessoal do MBL? Ué Cadê o pessoal do agro? Aí eu achei engraçado Que o Eduardo Moreira Até postou nas redes dele um vídeo Que é o governador Agradecendo o pessoal do MST Porque o pessoal do MST Montando cozinha solidária Para distribuir marmita Para as pessoas, né? Que tem mais de 18 mil pessoas já Em abrigos e tal Aí massa o MST Massa do caramba O MST é um exemplo Para solidariedade Mas cadê o agro? Vamos falar do agronegócio Fazendo Vamos lembrar Vamos lembrar aqui Que durante Aquele tempo Que ficou um galerão Em porta de quartel aí Lembra que tinha churrasco que rolava? Que era patrocinado? Lembra disso Eu lembro desse troço É isso, né? Aí persegue o MST É Ataca o MST Mas quando vem uma tragédia O MST que ajuda Não é o agro E aí veja Além disso Há um debate E aqui vamos entrar Num ponto central Veja a irracionalidade do debate O governador do Rio Grande do Sul O Eduardo Leite Foi defender Que a gente precisa De um plano Marshall Fazendo referência Ao plano que os Estados Unidos Fez Ah é, né? É curioso, né? Esses caras estão Eu notei isso Esses caras estão Nesse papo de plano Marshall Dá uns três dias aí Pelo menos Não, porque precisamos De um plano Marshall aí Para reconstruir a Europa Na Segunda Guerra Mundial Para isso Precisa alterar O novo teto de gastos Exato Ou então aprovar créditos Extraordinários no Congresso Hoje no Brasil A política econômica É dominada por um negócio Chamado austeridade Austeridade é um nome chique Para Lascar o pobre Que é basicamente o seguinte Vamos cortar Permanentemente Dinheiro de saúde Dinheiro de educação Dinheiro de infraestrutura Dinheiro de assistência social Geração de emprego De proteção ao meio ambiente O presidente Lula Ele se elegeu Prometendo Que ia derrubar o teto de gastos Não foi imposição do Congresso Não dá tempo de explicar isso em detalhes Mas não foi imposição do Congresso Ele Maxwell Depois coloca aí Nas minhas redes Um vídeo Que eu explico isso Mas ele Se elegeu Prometendo acabar com o teto de gastos Seu governo aprovou Um novo teto de gastos O que é o teto de gastos Do governo Lula Que está vigente Ele Proíbe Proíbe O Estado Gastar mais do que arrecada Que não é um problema Porque o orçamento do Estado Não é um orçamento De uma família doméstica Ele diz que o Estado Só pode gastar até 70% Do arrecadado Nos últimos 12 meses E ele cria um limite Para o gasto primário O que é o gasto primário É o gasto com tudo Com saúde Com educação Com cultura Com lazer Com apostadoria Com produção do meio ambiente Política para negro Para mulheres Para LGBT Então o gasto primário Vai variar de 0,6% Até no máximo 2,5% De crescimento O gasto financeiro do Estado Que é o gasto com juros Serviços de dívida pública Está livre Ano passado foram mais de 700 bilhões De reais Então o novo teto de gastos Não mexe nisso Pois bem Com o novo teto de gastos Fica impossível Fazer planejamento Porque planejamento Se você diz assim Por exemplo Recife É a capital brasileira Mais vulnerável Às mudanças climáticas Por causa do nível do mar Por causa da proximidade Porque é uma cidade cheia de morros Com problema de escoamento E não sei o que Então para você resolver isso Você tem um planejamento Nos próximos 10, 15 anos Quais são as obras estruturantes Que a gente vai fazer em Recife Para reduzir a vulnerabilidade Da cidade Aos eventos climáticos extremos Planejamento exige orçamento constante E permanente No arco de tempo significativo Para você fazer as grandes intervenções Que são necessárias Para enfrentar os eventos climáticos Mas não dá para fazer isso Quando você tem um novo teto de gastos Que vai reduzir ano após ano O tamanho do Estado Está capaz de fazer políticas públicas Aí o governador Que é de um partido neoliberal O PSDB Que apoia a austeridade Que apoia o teto de gastos Vem dizer Que quer um plano marcha Para reconstruir o Rio Grande do Sul Esquecendo que ele E seu partido É responsável também Por essa situação Por apoiar uma política de austeridade Aí o presidente da república Também diz isso Mas o presidente da república O senhor Luiz Lácio Lula da Silva Esquece que ele traiu A promessa de campanha dele Que era enfrentar o teto de gastos E empurrou o novo teto de gastos Aí fica o debate Que é Chamou para a briga Vamos criar uma exceção Para o Rio Grande do Sul Veja O Rio Grande do Sul Precisa de toda ajuda Toda solidariedade Mas o que a gente precisa Não é exceção para o Rio Grande do Sul É preciso acabar com o teto de gastos Precisa fazer um debate sério Exato Porque o que vai acontecer Lembra Há dois anos atrás Foi na Bahia, né Então nada impede Que esse ano Isso volte a acontecer Em outros estados E aí como é que fica Aí vai de novo ter uma Uma nova briga Para que tenha uma liberação Para um estado específico É foda mesmo É sério Sobre enfrentamento As mudanças climáticas E isso passa Num nível mais próximo Da gente De acabar com a política Da austeridade Garanta um investimento público Crescente e permanente Para adaptar As cidades E os territórios Aos eventos climáticos extremos Isso passa Por planejamento Isso passa Por pesquisa Isso passa Por enfrentar Lógicas predatórias Do agronegócio Da mineração Isso passa Por reverter A privatização Então está diretamente Relacionado O caos no Rio Grande do Sul Com a privatização Da Corsan E a privatização Da CE Assim como está Diretamente relacionado Com a privatização Da Sabesp Aqui em São Paulo E a privatização Da energia elétrica Que lá em Pernambuco Também A governadora Raquel Leira Está querendo privatizar A Compesa A CELP Já é privatizada Agora no Piauí O governador Rafael Fontelli Que é do PT Acabou de privatizar A empresa de água E saneamento Então assim Não dá pra pensar Em enfrentamento Dos núcleos climáticos Em preservação ambiental Em transição energética Privatizando Vamos privatizar tudo Porra bicho É uma coisa que sempre Me tira do sério Cara Como é que pode Você aí Você que se diz de direita Você que é político de direita Enfim Como é que é Como é que é pra você E você acorda e pensa assim Essa coisa aqui Que o Estado cuida Vamos privatizar Porque é só isso mano Os caras não tem Uma proposta Além de Privatizar as coisas mano Cara É impressionante Acordei O que você vai fazer hoje O que fazemos todos os dias Pink Tentar privatizar o mundo Mais do que já é Privatizando a água E o serviço de esgoto Do país inteiro Um debate sério Junto a isso Tem um debate Mais estrutural ainda Que é a lógica De funcionamento Do sistema capitalista Veja Há uma contradição aqui Que o Marx já falava isso Nos grundrices Que é O que é que o Marx disse? O que é que o Marx disse? O que é que diz o livrinho? O que é que diz o livrinho do Marx? O capitalismo é um sistema De crescimento Infinito Mas o planeta é finito Exato Não existe E eu devia ter menos de 15 anos Quando um dia eu pensei Por que que tá passando Essa matéria no jornal Falando sobre Ah o país vai crescer Tantos por cento e tal E eu fiquei pensando Cresce eternamente? Como assim Cresce eternamente? E aí eu fui me tocando Que mano Isso não faz sentido Não tem como algo Crescer eternamente E porra é essa? Né? Economicamente falando De recursos eternamente No planeta E a capacidade de renovação De recursos No planeta também é limitada Então assim Não faz sentido Essa câmera maravilhosa Que tá me filmando E transmitindo pro mundo Ela deveria durar 20 anos Sabe? Não faz sentido A gente trocar de celular A cada 2 anos 3 anos Sabe? Um carro Não faz sentido A gente ser estimulado Pela concorrência Pela propaganda consumista A trocar de carro A cada 3, 4, 5 anos A gente precisa criar Uma nova forma De consumir Tudo que a humanidade Conseguiu produzir Porque foi a humanidade Que produziu Não foi o capitalismo Foi o trabalho humano Mas consumir De uma maneira responsável Fora de uma lógica Do lucro Fora de uma lógica destrutiva E produzir O que é necessário Para as necessidades humanas De acordo com a lógica De cada vez mais Uma relação harmônica Com a natureza Com a terra Saca? Porque se não, bicho Veja, por exemplo É conversa É chaveco No Brasil Em qualquer lugar Você falar Ah não Estamos preocupados O governo Lula Fala isso, por exemplo Estamos preocupados Com a mudança climática Apoia no agronegócio É mentira Veja Eu vou dar um exemplo Para vocês Da irracionalidade Esse exemplo serve muito Para todo mundo Que está em São Paulo A maior empresa do mundo Espero que ela não Passe para o assino em vocês Senão vocês vão perder agora A maior empresa do mundo De celulose É a Suzano Ah, estou ligado É a maior empresa do mundo E aí saiu No site da agência A Pública Uma reportagem Fazendo um estudo Sobre as outorgas federais Para o uso de águas A Suzano É a empresa Que mais usa água De acordo com as outorgas Que é a autorização De uso federal Do Brasil A Suzano Usa água suficiente Para abastecer Toda a capital Do Rio de Janeiro E toda a capital Do Amazonas Manaus Caralho Sendo que 90% da produção Da Suzano É exportada Para fora E o papel No Brasil Vive uma disparada Porque é escassez De papel No mercado interno Olha aí Por que que os quadrinhos Tá tudo caro Os mangás Os livros É sério mano Tem gente pagando aí Quase 50 reais Em um gibi mano E a galera Tá tudo fazendo Esse movimento Para tentar Abaixar os valores Tá explicado Porque o governo Hoje não coloca Nenhum controle Sobre o grau De exportação Sobre a salulose Produzida No Brasil Ô Chet Isso aqui é uma parada séria Tá Vamos parar para pensar Se um estado Que é isso que o estado faz O estado financia Setores da indústria Para o crescimento E esse setor Só exporta Sem limites Porra Em que Para que serve o estado Só para eu criar Empresários Amigos do estado Que vão ficar Cada vez mais ricos Porque estão fazendo Exportando Então no mundo sério Deveria haver Um percentual De Desse produto Que deveria Não ser exportado Porque senão Por que diabos Que o estado Tá investindo nisso Ah mas o estado Vai faturar com imposto Só isso Desculpa te falar Eu não como dinheiro Não tá Tá ligado No limiar dos fatos Não O estado deveria Facilitar para que a população Desse estado Afinal de contas O trabalho do estado Seria pró-povo Né Deveria Favorecer Que eu pudesse Consumir este conteúdo Que é produzido No meu país Para o meu país Graças a investimentos E subsídios Desse país Não faz sentido Né Então a gente É o maior produtor Do mundo De papel De matéria-prima Para papel Só que exporta tudo Fica com o passivo ambiental Degrada Os lençóis freáticos Nosso regime de águas Nossa mano Tudo funciona na base Da monocultura Acaba com toda a biodiversidade E a empresa Não paga imposto Sobre lucros e dividendos É Em contas de trabalho Precaríssimas Mas não desenvolve tecnologia Em uma zorra Generalizada Aí você fala Ah transição energética Enfrentamento As mudanças climáticas Numa situação como essa É mentira Porque assim Quem foi que decidiu Que a gente Vai usar Água suficiente Para abastecer Toda a população Do Rio de Janeiro E Manaus Para produzir papel Para exportar Para enriquecer Uma família Pois é Sabe Como é que é isso Sabe Ah não Mas vamos pegar Todo Centro-Oeste brasileiro Vamos pegar o Cerrado E vamos atolar de soja Atolar de soja Para quê Para a gente comer Não Atolar de soja Para exportar Para a União Europeia Para os Estados Unidos E para a China Para engordar porco Para chinês Comer No horário do almoço Porque eles gostam muito De carne de porco E eles gostam muito De carne de porco Engordada a partir de soja Sabe Não pô Mas por que a gente Está usando Um território fértil Porque a gente está usando água Porque a gente está usando Nossas riquezas Nosso sol Mão de obra barata Mão de obra barata Vários casos de trabalho Na água Gostravidão E 63% Da renda da soja É apropriada Por empresas estrangeiras Nem sequer fica aqui Porque a semente É transgênica É da Monsanto Da multinacional Os fertilizantes Não são produzidos no Brasil As máquinas e equipamentos Não são produzidos no Brasil Tudo de fora Toda cadeia produtiva É de monopólios estrangeiros Que controlam tudo E aí 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 A China Está investindo no que? Em tecnologia Que a gente vai precisar comprar Depois pagando Quantas vezes mais caro Né? Fazer um debate Do que produzir Simplesmente Comida Né? Real sobre soberania Produtiva Alimentar E enquanto Se dá toda essa tensão Essa babação Agronegócio A agricultura familiar Do Nordeste Que é que produz Macaxeira Feijão Né? Produz que a gente come Só 3% da agricultura Familiar do Nordeste É mecanizada Tem escassez de crédito Tem escassez de apoio técnico Tem escassez de mecanismos De escoamento De Estímulo A práticas Produtivas Saudáveis A coisa mais normal Aqui no meu estado A coisa mais normal Tu vê A população pedindo Para governador Para Representante político Falar Cara Vocês podia Passar um trator Aqui na estrada Que vai ajudar A escoar A produção Rural A coisa mais normal Gente Tá? Porque na beira Das estradas Sabe o que tem? Só gado Só fazendas gigantescas De gado Mas lá onde a galera Realmente planta O que a gente come Não só soja Ah mano Mal tem estrada Choco Intercept Postou uma matéria Essa semana Falando de um relatório Brasil 2040 Esse relatório Foi feito em 2015 E previu vários Problemas ambientais E o aumento Do volume de chuva No Rio Grande do Sul Eu vim falar Sobre isso Aí já tinha gente No Twitter Falando assim 2015 Que é que tava no governo A Dilma Então a culpa foi dela Só que eles só não te falam Que em 2015 Eles meteram o que na Dilma Um processo de impeachment Mônicas com o meio ambiente Como agroflorestas Agroecologia Adubagem natural E por aí vai Então assim É conversa O debate Sobre transição energética Sobre enfrentamento Dos moças climáticas Dentro do modelo De capitalismo Em si já é conversa Num modelo brasileiro De capitalismo Dependente Em que a gente tem Um papel Subordinado Na divisão internacional Do trabalho E é fundamentalmente Uma fronteira Agrícola e de mineração E um cabaré De rentismo Isso é mentira Cabaré de rentismo O presidente Luiz Nécio Lula da Silva Quando ganhou a eleição Em 2002 Defendeu Defendia que ia retomar A Vale Do Rio Doce A empresa de mineração Mais importante do Brasil Que foi privatizada Para a FHC Num crime Que se o país Andasse um termo bom A FHC deveria ser preso Antes de morrer Pela privatização da Vale E outras barbaridades Até hoje A Vale não foi retomada Segue privada A Vale é a principal empresa Do rumo da mineração Aí o Brasil É um país Rico em minério Mas que Esse minério Não, por exemplo Não é usado Para nenhuma industrialização Do processo E a gente inclusive Para de depender Da mineração E que Aqui vira um buraco De minério Enriquece meia dúzia De fulano Preservação ambiental Volta e meia a Vale Destrói uma cidade E nada acontece Feijoada Todo mundo esquece E quando fala Fala na eleição E é só xaveco Da boca pra fora E a gente olha assim Ah, tem eventos Climáticos extremos Claro que tem, pô Vocês estão causando Tudo isso É, porque tem cada vez mais O Brasil Destinado a um lugar Subordinado Na divisão internacional Do trabalho Com expansão Da fronteira agrícola Mineral Em que cada vez mais Nosso país Nosso povo É tratado como um buraco De mineração E a gente tem Tantos exemplos O negócio é tão surreal Vamos falar de maconha Por exemplo O Brasil Atenção 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 É agora Que o bicho Vai pegar Vamos falar de maçã O Brasil Importa Gasta por ano O governo federal Gasta por ano 736 milhões de reais Importando Remédios A base canabial Dos Estados Unidos É o quê? É novidade pra mim Isso aí É novidade mesmo Por que a gente faz isso Porra Sabe O Brasil Em 2023 O déficit comercial Da saúde Que a gente precisou De importar De máquinas Equipamentos Pra funcionar a saúde No Brasil Foram 20 bilhões De dólares Peraí A gente tem um SUS A gente tem O maior sistema De saúde público Do mundo Em território E população Porque a gente Não tem um complexo Industrial Público Popular De produção De insumos Para o SUS Conectado A uma estratégia De desenvolvimento De combate A desigualdade Regionais De industrialização De trabalho Lembrando que a pandemia Deixou isso muito claro O mundo sofreu Porque o mundo Ah não Vamos comprar luva Esses insumos aí Só da China Aí tivemos uma pandemia global E a gente sabe Que ela não vai ser A última desse século Será que não aprenderam Essa lição aí? Qualificado Com bons salários Boas condições de trabalho Redução de jornada de trabalho Movimento VAT E por aí vai Sabe Falta No debate público brasileiro A capacidade De ousar Por um projeto revolucionário Que vai enfrentando Todas essas coisas E vai dando soluções Concretas No movimento de ruptura Com o capitalismo Para o debate Não ficar assim Ah o capitalismo é uma merda Só a revolução Não Só a revolução Mas vamos debater aqui Como é que está sendo Desestruturado o SUS Como é que a gente pode Resolver desde já Vamos debater aqui Como está a política ambiental E assim Coisas simples Não estão sendo feitas É esse exemplo Por exemplo O MST Foi para a China Fez uma parceria Com o governo chinês Com o auxílio De governos estaduais Como o governo Da Fátima Bezerra Do Rio Grande do Norte Para trazer uma empresa chinesa Que produz máquinas agrícolas Para pequena e média propriedade Porque o padrão de maquinário Dos Estados Unidos É todo para grande propriedade Para mecanizar a agricultura Familiar do Nordeste Que só 3% é mecanizada Para aumentar a produtividade Melhorar as condições de produção Dos trabalhadores e trabalhadoras Do Nordeste É muito massa o MST fazer isso Mas assim Não tem estado não Essa porra não Não tem governo não Então precisa do MST Fantástico O João Pedro Stedler O João Paulo Rodrigues E companhia limitada Pensaram nisso Mas isso deveria ser Uma tarefa De um governo comprometido Com transformações estruturais O governo que vai chegar E vai dizer assim Vê Agricultura familiar A gente vai mecanizar A gente vai dar apoio Em crédito A gente vai dar apoio técnico A gente vai mobilizar As universidades A gente vai estimular Inclusive com créditos E financiamento Práticas Mais harmônicas Com a natureza Agroecologia Agroflorestas Rotação de culturas E por aí vai A gente vai pensar A mecanização A partir de uma Tecnologia nacional Vai buscar parceria De fazer uma Joy Venture Uma unidade ali Com empresas chinesas Quer vender essas máquinas Para o Brasil Mas vai instalar Uma empresa pública Com controle dos trabalhadores A maioria da empresa É nossa Você vai ter seu lucro Sim Mas quem controla É a gente A gente quer a tecnologia A gente quer produzir aqui A gente quer gerar emprego Aqui A gente quer conectar A dinâmica campo-cidade A partir de uma nova estrutura Produtiva Para garantir emprego bom Salário bom Alimento barato Saudável E preservação da natureza Exato Inclusive Ele falando sobre As ilhas de tecnologia Eu lembrei do que o Felipe Durante já falou Nos vídeos dele Que a China Quando abriu De certo modo O mercado Para empresas americanas Por exemplo Entre outras Para irem para o país Ela abriu Com a seguinte condição A gente vai Dar concessão Para vocês operarem Em metrô Por exemplo Mas sobre A prerrogativa De que vocês vão ter Que compartilhar Conhecimento tecnológico Sobre isso com a gente Porque aí Anos depois Eles puderam fazer Os próprios E aí né China, Japão Os caras tem que trimbala Há quanto tempo né Desde os anos 80 Aí brincando né Então é isso O problema que a gente tem Hoje é que o Brasil Fica falando Que o agro é tech Mas essa tecnologia É toda de fora E não se tem Um projeto do tipo Beleza Vamos comprar A máquina de Da John De Rê Da vida aí Mas Vamos compartilhar Tecnologia Para que a gente consiga Fazer nossos modelos Aqui também Para que pelo menos Se eu consumidor Um dia quiser Comprar um trator Eu tenho uma opção Nacional Tá Que a gente não tem Não precisava nem ser A única opção Tá ligado Mas eu tenho Alguma opção nacional Se eu quiser comprar Um microfone Tem uma marca De microfone Brasileira Não tem mano Por quê? Porque o estado Fica só Não Não E para melhorar O que o nosso governo atual faz Vamos tacar ali mais imposto Nessa parada Então quer comprar um negocinho Da Shen 120% de imposto Fazer tudo isso Mas Com Esse debate De um lado Eu tô falando pra caramba Não, não Eu tô gostando pra caralho O João Dizé O João Dizé pica mesmo É foda Tá aí Jones Manuel O homem mais Bombado do comunismo Esmurrando o capitalismo ao vivo Desce a letra Se inscreve no canal Aqui tem vídeo todo dia Aqui um vídeo só pra membros E Obrigado